É bem! Tarcísio me leva, me leva, eu te quero, me leva, me leva, que o futuro nos espera. Tarcísio é 10 e com medo, Tarcísio me leva, é 10. Meus amigos paulistas, pode confiar, Tarcísio 10, um dos melhores ministros da infraestrutura que tivemos no Brasil. Com toda certeza, fará uma excelente gestão em São Paulo. Uma coisa que aprendi na vida é que emprego não cai do céu. Com o ministro do governo Bolsonaro, não parei um minuto. Cuidei dos investimentos públicos e privados em estradas, aeroportos, terminais portuários e trouxe de volta o transporte ferroviário para o país. Tudo isso vai gerar 1 milhão e 200 mil empregos. Dinheiro que vai para o pai de família, que vai levar comida para casa. É isso que quero fazer aqui. Trabalho, emprego, oportunidades. Porque isso é a cara de São Paulo. Vamos movimentar a economia do Estado com obras, principalmente terminando as que estão paradas. Criar crédito para o microempreendedor, para o pequeno produtor rural e reduzir a carga tributária. Qualificar os jovens para o mercado de trabalho. Parece muito? Não é não. Eu sei como fazer e fazer com o que tem. Tarcísio nasceu no Rio em 1975, de onde saiu o menino. Foi sempre um dos melhores alunos da classe. Cursou a Academia Militar das Agulhas Negras. Se formou no Instituto Militar de Engenharia com grandes notas. É pós-graduado em gerenciamento de projetos na Fundação Getúlio Vargas. Fez parte da missão de paz da ONU no Haiti. Trabalhou nas áreas de infraestrutura e investimentos nos governos Dilma e Temer. Foi escolhido ministro da infraestrutura pelo presidente Bolsonaro. É considerado, por muitos, o melhor ministro da área de todos os tempos. Agora, chegou a nossa vez. Chegou a vez de São Paulo. Muito prazer. Meu nome é Tarcísio. Tô fechado com Tarcísio. Tarcísio é 10. É 10.